Música 100 anos de feira, e eu estou indo lá, eu não vou há 100 anos porque eu não tenho essa idade, mas eu já vou há uns 15 anos lá. Essa feira desse ano foi a pior que eu já fui. Só que de todas essas feiras você acaba tirando alguma coisa. O problema mais sério de você ir para os Estados Unidos aprender coisa é estar com a cabeça aberta. Você tem que estar com a cabeça aberta porque senão nada é absorvido. Hoje o Brasil, antigamente a gente ia para os Estados Unidos e voltava cheio de bugiganga que não tinha no Brasil. Vale a mesma coisa para o varejo. O bom varejo brasileiro, o melhor varejo brasileiro é nivelado com o varejo dos Estados Unidos, mas num nível assim fantástico. Hoje a apresentação do Cristiano mostra isso. Track and Field, que foi uma loja mostrada, é brasileira e cá para nós não fica nada a dever para as melhores lojas americanas. Então, existe um mito de que os Estados Unidos são referências. São sim, para quê? Para replicar modelo, para crescimento, para expansão. O americano é muito bom de replicar. A hora que a gente quiser aprender a fazer diferente, tem que segmentar. Lulu Lemon, que eu mostrei, é uma cadeia de lojas canadense. Container Store é uma cadeia de lojas pequena e Zapos é um lugar, um só, que tem uma pessoa que coordena toda a operação num lugar só. As que expandiram se perdem, porque ficam pensando no controle e na organização. Então, essa é uma coisa importante. Muitas vezes é melhor você ir para a Europa, entender o que o varejo pequeno europeu, porque o varejo europeu, cada país é pequeno. Então, não tem essa expansão exacerbada que tem nos Estados Unidos. É isso que a gente tem que aprender. Quem quer fazer diferente, não pode olhar o modelo de fazer IPO, expansão, porque eu falo que isso é câncer. Cada loja tem que ser uma célula-tronco de emanar coisa boa para o cliente. Como é que faz isso? Dono, barriga no balcão, que goste do que faz, cuidando da loja.